A Polícia Rodoviária Federal, em Rondônia, em operação na manhã da quinta-feira, apreendeu cerca de 20 quilos de drogas que estavam sendo transportadas por duas pessoas que viajavam de ônibus. As apreensões aconteceram no quilômetro 208, próximo do município de Pimenta Bueno. A primeira prisão e a apreensão de drogas feita pela Polícia Rodoviária Federal aconteceu por volta das 6h30. Uma moça de 18 anos foi identificada pela polícia e com ela em uma mochila, ela levava cerca de 15 quilos de produto entorpecente. Logo depois, às 9h40, um senhor de 69 anos também foi identificado e com ele tinha cerca de quase 4 quilos de drogas. Eles foram detidos e levados até a autoridade policial. As drogas foram encaminhadas à Polícia Judiciária Federal para destruição. Os presos que foram enquadrados no crime de tráfico de drogas estão à disposição da Justiça. Ainda segundo a PRF, a estimativa é que o prejuízo estimado aos criminosos é de mais de R$ 40 mil.